Seu aplicativo cobra dinheiro? Aplicativo falso! Cada vez mais difícil de ganhar dinheiro? Aplicativo falso! Não consegue sacar via PIX? Aplicativo falso! Se você já teve alguma dessas experiências, escua o aplicativo agora mesmo. Eles estão claramente enganando você. Você deve usar o nosso aplicativo Daily Gift. E você paga pelo tempo de jogo diário com seus jogos favoritos. Não há tantos jogos divertidos para você escolher esse jogo? Jogo ganha ingressos. Depois troque os ingressos por dinheiro real para o seu PIX ou PagBank. Saque e ocorre em 1 minuto. Aprece! Clique no botão de download abaixo.